Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo muito legal No vídeo de hoje eu vou fazer um story vlog junto com vocês E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem para o mundo da Lari Música Bom então galerinha, aqui no canal eu já gravei story vlog Se você ainda não assistiu, vai estar aqui em cima dos cards Para vocês poderem assistir assim que esse vídeo aqui acabar E bom, no vídeo de hoje eu vou estudar junto com vocês Eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam que eu gravasse ou não E vocês falaram, grava Lari, grava Então aqui estou eu para poder mostrar para vocês como eu estudo E estudar também Bom, e se você não participou da votação que teve lá no meu Instagram Que eu coloquei a enquete perguntando se vocês queriam ou não É porque vocês não me seguem Então para quem ainda não segue, o nome é ArrobaLari com dois i, underline freitas 10 Então me sigam para quando eu colocar mais enquete vocês poderem participar E hoje nós vamos estudar Uhul, cadê ele nação galera? Vai Eeeeeee Essa é a expectativa, a realidade é Aaaaaaah Prova, não E se vocês já gostaram do tema do vídeo Já vai deixando logo o seu like Se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos E agora vamos para o vídeo E hoje eu vou estudar com vocês para duas provas Bom, uma delas é ciências que eu gosto muito Para mim assim, não é tão difícil Então essa parte vai ser legal E a outra matéria, gente, é uma matéria que eu também gosto Mas eu não sei estudar Mas Lari, como assim? Bom, eu coloquei também lá no meu Instagram Para vocês poderem tentar adivinhar E tiveram várias e várias respostas Tinha gente falando que era Física e Química Mas eu ainda não tenho Física e Química Então, ó, essa não é Se você colocou, errou Também teve gente que colocou História, Geografia, Português, Ciências, Matemática E quem colocou Matemática, acertou Gente, eu gosto de Matemática Mas eu não sei estudar para Matemática Lari, como assim você não sabe estudar, gente? É porque, tipo, não tem uma coisa para você ficar ali decorando Que responder na prova, sabe? Mas cálculo Eu não consigo estudar, me dá um nervoso Mas a gente vai ter que conseguir, né? E agora, bora começar os estudos Eu vou começar estudando para Ciências E depois a gente vai para a parte da Matemática Então já vamos aqui me equipar Bom, para quem não sabe, sim, eu uso óculos O grau é bem fraquinho, mas eu tenho que usar Bom, então eu peguei o meu estojo O meu caderno de Ciências Que é esse aqui maravilhoso Apaixonado por esse caderno E peguei também uma pasta Caso eu faça resumo Que bem provável que eu não vou fazer E o meu livro São seis módulos que eu tenho para estudar Então por isso que eu não vou fazer resumo Porque se eu for fazer resumo de seis módulos Não é hoje que a gente acaba isso, né? Nem é hoje que a gente chega na Matemática Então eu não vou fazer Olha isso Olha isso, gente A minha professora de Ciências A cada módulo novo Ela já vai passando um resuminho, sabe? Com as coisas mais importantes Então se eu fizesse Eu meio que ia perder tempo Porque eu já tenho o caderno Ó Minhas figurinhas seguem intacta Eu só usei uma até agora A minha professora passou uma revisão Então eu vou começar fazendo a revisão Ó, tá aqui Então, bora começar, né? Bom, vou começar colocando aqui o título Revisão, no caso Gente, eu não sei fazer título Tipo, eu fico treinando Mas nunca sai bonito Então, primeira questão Eu vou colocando as questões aqui também Ao invés de só colocar a resposta Bom, e eu acho mais prático Eu colocar todas as perguntas E depois ir respondendo Do que fazer uma por uma Então eu vou fazendo isso Bom, então eu confiei a revisão aqui Toda no meu caderno Deram três folhas de revisão Porque eu coloco bastante linha mesmo Calma que tá dando brilho, ó Eu vou colocando bastante linha Que é melhor sobrar do que faltar, né? E agora bora começar a responder Eu vou fazendo assim Tem algumas aqui que eu sei de cabeça Então eu vou colocando o que eu já sei E o que eu não souber Eu vou vendo junto com o meu amigo livro aqui De doze questões Duas eu sabia E olha, tirar o quê? Quase um zero nessa Só que você aprova já Tá, então agora eu vou abrir o livro E começar a responder Porque eu só respondi duas Nem posso falar que eu já comecei, né? Agora eu cheguei numa parte Que eu não consigo colocar isso na minha cabeça, gente Porque eu sempre confundo qual é a sequência Esse negócio aqui de duramá, de pia Não sei o que eles contam Será que nós? Isso aqui tá me lembrando do ano passado Quando eu comecei a estudar aranha lá Família da aranha Eu tenho nervoso desse no meu cérebro agora Ai, eu não aguento mais estudar, gente Eu tô com calor Muito calor Tá quente demais Quando eu estou gravando Ficam duas coisas Ai, gente Esse negócio é muito quente Essas luzes aqui em cima de mim Não aguento Mas essa penteadeira É muita luz É muita luz Tá calor Bora continuar Que vida de estudante ninguém merece Ai, meu Deus Então terminei a revisão Uhul Bom, a questão 12 Era pra desenhar o encéfalo Gente, olha isso aqui Esse é o encéfalo de verdade Esse é o da oriça Olha isso Meu Deus do céu É que o meu deve ser assim mesmo Por isso que eu sou um pouco doida da cabeça Sério, como desenhista eu tô ótima, né? Se tiver uma questão dessa na prova A professora não vai entender nada Vai falar que o cérebro é esse Isso não é um cérebro Mas eu espero que na prova já esteja lá desenhada Eu só tenho que colocar aonde fica cada parte Enfim, pra ciências eu praticamente já acabei Eu acabei de fazer a revisão Mas ainda tem mais uma coisinha pra gente fazer Ainda bem, porque matemática, calma Ainda não chegou sua vez Bom, lá na escola os trabalhos a gente faz pelo celular Então eu vou mostrar aqui pra vocês agora Eu vou fazer o de ciências aqui já Pra poder ir revisando Porque é o mesmo módulo que vai estar na prova Então já ajuda Bom, cadê? Ciências aqui, ó Eu fiz uma questão só Porque eu deixei pra fazer pro dia que eu fosse estudar pra prova mesmo Então bora começar É sobre o módulo 20 Que ele é bem facinho É bem rápido de fazer Então, ó A primeira questão tá perguntando onde fica a cóclea Daí eu vou procurando aqui no livro, ó Essa eu já sei Fica lá no vídeo Então vou só conferir, ó Então a gente já pode marcar Cadê a audição Ah Então eu acabei de estudar pra ciências Fiz tudo que eu precisava fazer Fiz a revisão Fiz já a PH Que é pra entregar na semana que vem Mas já tá feita E estudei tudo que eu precisava estudar Gente, eu tô feliz que eu acabei de estudar uma matéria Mas tô triste Porque agora chegou a hora da matemática Bom, vamos lá, né? Ver o que é que vai rolar nesse estudo de matemática Bom, em matemática vão cair cinco módulos Pelo menos é um a menos pra estudar, né? A prova de matemática 1 eu já fiz Também no dia de estudar fiquei mal perdidona Fiquei só olhando pro livro assim Tipo, aham Tá bom Não sei o que vai acontecer E agora é matemática 2 Que eu tô na mesma situação Então basicamente o que vai cair é Polígonos 2 3 Revisão de polígonos É muito polígono pro meu gosto Circunferência 1 Circunferência 2 A 3, amém Não vai estar na prova Agora eu vou ver o que eu sei E o que eu não sei Pra ver o que eu tenho que revisar Gente, a pior coisa que tem É você sentar pra estudar Não saber o que estudar Ou ficar perdida pra estudar Sério, isso é muito ruim Vai a E 360 sobre N 2, 2, 3 Sobre 360 alfa Vamos ver se é isso Uh, errei Não tem alfa Tá, mas foi quase E eu também tenho um grande problema Com a matemática Que é quando dá número com vírgula Ou então fração Gente, eu acho que tá errado Pra mim Fiz a conta errada Não tá certo Eu tenho muito problema com isso Sério Ao invés de pesquisar videoaula Eu tô pesquisando Come bem prova de matemática Vem alguma coisa? Não Ah, olha isso Como tirar 10 da prova Calma aí Eu queria dizer que eu tô mais perdida Do que cego em tiroteio Estudando pra essa prova Gente, eu não tô entendendo mais é nada Eu estou perdida literalmente E lembrei que tem o quê? Tem o PH pra fazer de matemática Então é isso que eu vou usar como estudo Bom, então terminei de fazer as questões aqui do PH Só não consigo fazer nem a 1 nem a 10 Que tá mó confuso E também acho que a 8 e a 9 eu fiz Mas também não sei se tá certo Então, gente, acho que é assim que eu encerro O meu dia de estudo Bom, então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de dar um like Se inscrever no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Um beijo e tchau Um beijo e tchau E aí E aí E aí E aí E aí